O planeta Terra é, foi e por um bom tempo será, um sistema dinâmico e extremamente ativo. Ao longo dos bilhões de anos de evolução, vimos diversas vezes a formação e separação de supercontinentes. Talvez o mais famoso deles, que auxiliou a construção da teoria da deriva continental, foi a separação de Pangeia e suas porções, Laurasia e Gondwana. O início do processo de separação do Gondwana, porção meridional de Pangeia, se deu durante o Atlântico Triássico, com a ruptura da crosta. Em constante evolução, o processo toma novos ares durante o Éo Cretáceo, estabelecendo bacias tanto no lado americano, como a bacia de Santos e de Alagoas Sergipe, quanto no lado africano, como a bacia de Kwanza, no atual Gabão. A compreensão do processo pode se dar através de uma breve comparação com o Mar Vermelho, já que compartilham de condições muito similares, no que tende a seus limites, condições de circulação de água e latitude. Anomalias magnéticas dos sedimentos depositados no início da atividade mostram que as condições oceanográficas eram muito similares às atuais, tanto em temperatura quanto em salinidade. Avançando-se no tempo, até o Apitiano, a cerca de 125 a 113 milhões de anos, observa-se a partição do proto-oceano que vinha sendo formado em duas porções, o Atlântico Sul-Central e o Atlântico Sul-Meridional, delimitados por um alto estrutural, oriundo da fricção entre duas seções da crosta. Localizado em latitudes entre 15 e 40 graus sul, o Atlântico Sul-Central possuía características áridas, com balanço hídrico negativo e alta salinidade. Nos sedimentos apitianos, pode-se observar a transição de faces carbonáticas para classos terrígenos, indicando uma transição de um mar restrito para faces costeiras. Ao adentrar no Albiano, entre 113 e 100,5 milhões de anos, a segregação das duas porções se torna ainda mais aparente. A formação de uma ligação entre o Atlântico Sul e o Atlântico Norte permite a entrada das águas frias, oriundas aos resquícios do Mar de Tétis, que posteriormente se dividiria na fração Atlântica e na fração Mediterrânea. Por outro lado, o Atlântico Sul-Meridional se consolidaria com o sistema estuarino, realizando grandes testagens de laboratórios com isótopos de oxigênio e carbono, foi identificado que as temperaturas do Atlântico Sul-Central eram mais elevadas do que as do seu par ao sul. Dado o contexto geológico, podemos adrentar nos quesitos paleoconográficos, que auxiliam na construção de um modelo evolutivo do terreno. Sabe-se que durante o Neo-Jurássico, as condições oceanográficas tratavam de um modo frio, como definido por freaks e colaboradores, em 1992, transicionando para condições de temperatura mais elevada, a partir do Mesocretáceo, Aptiano e Albiano, reflexos de um aumento global na temperatura. Embora sejam encontrados sedimentos glaciais próximos às regiões de altas latitudes, eles são tratados como fases temporárias e não como manutenção permanente das calotas polares. Tal fato é evidenciado pela análise de isótopos de oxigênio em conchas de moluscos na ilha de Ross, na Península Antártica, entregando resultados que permeia as isotermas de 5 a 10 graus Celsius, em latitudes de 60 a 90 graus. Dividindo-se o globo em faixas de latitude, podemos obter quatro resultados. Climas frios não-polares de latitudes de 60 a 90 graus. Climas quentes com umidade variável de 30 a 60 graus. Climas quentes e áridos em latitudes próximas às 40 graus e climas quentes e úmeros próximos ao Equador. Para a conclusão das condições equatoriais, foram usados exemplos de pólenes do tipo classopolis, pertencentes a coníferas abundantes em baixas latitudes durante boa parte do mesozoico. Ainda, a dominância dos palinofósseis dessas espécies pode indicar alta salinidade local, uma vez que esses pólenes são muito resistentes a ela. Consequentemente, é observada uma abundância muito maior de classopolis em sedimentos do Atlântico Sul Central, em comparação ao Atlântico Sul Meridional. A configuração geológica durante o Aptiano e Albiano permitiu que correntes de ventos, semelhantes às atuais monções, formassem sobre o Atlântico Sul, por meio de zonas de baixa pressão que estabeleceram correntes úmidas, amenizando as condições áridas. Para pôr a teste a temperatura das águas do Atlântico Sul e comparar as duas subpartições, foi localizada uma assembleia de foraminíferos do Albiano, fortemente ligados à biogeoproveniência austral, previamente caracterizado por Basov e colaboradores, e poucas formas oriundas do Atlântico Norte, demonstrando possíveis pulsos que ligam o Atlântico Sul Central ao Meridional. Ainda, comprovou-se através de isótopos de oxigênio na carapaça desses foraminíferos, a temperatura da coluna d'água variava cerca de 5 graus do fundo para a superfície. Logo, a convecção e circulação das águas tornava a oxigenação do fundo tão intensa que impedia o amplo desenvolvimento de vida, devido às condições oxidantes. Ao avaliar as proporções de carbono orgânico total, chegou-se a um número irrisório de 0,2%. Mas, de fato, quando ocorreu a junção do Atlântico Sul-Central com o Atlântico Norte? Esse evento é evidenciado pela presença de foraminíferos flishtype e amonóides em sedimentos dorpteano superior e albiano, características de mares e oceanos profundos, não ocorrentes no Atlântico Sul. Para corroborar com a tese, pitonelídeos também marcam presenças a partir deste momento. Todavia, é importante observar a ausência de corais, rudiscas e orbitolinídeos em grande parte do Atlântico Sul Central, fortes características de ambientes com baixo aporte de nutrientes e baixa solubilidade de oxigênio. Nas litologias, apenas são encontrados calcarenitos e calciciltidos, com pitonelídeos, nanoconídeos, radiolários, espículas de esponjas e foraminíferos, táxons oportunistas, oligotróficos e tolerantes à alta salinidade. Por outro lado, a conexão do Atlântico Sul Central e do Atlântico Sul Meridional é observada pela presença de foraminíferos bentônicos endêmicos da Biogé-Província Austral, Noel e Meso Albiano. Com tantas evidências geológicas e paleoconográficas, pode-se montar um modelo que explica a evolução do Atlântico Sul em quatro etapas. Siglos evaporíticos iniciados no Aptiano, formando uma plataforma com intercalações de carbonatos e evaporítos. A formação de sistemas carbonáticos, oriundos de pulsos de aberturas da crosta, com intercalações de carbonatos e sedimentos terrígenos durante o Eo e Meso Albiano, com as primeiras misturas de águas do Atlântico Sul Central e Atlântico Sul Meridional. Conexões definitivas entre as duas porções durante o Neo Albiano, elevando os índices de oxigênio de 18 e rebaixando os níveis de carbono 13. E a ruptura e abatimento da crosta, intensificando o processo de segmentação ao final do Neo Albiano, intensificando a formação de argilas. E a partir desse trabalho, podemos observar como a paleoconografia e a oceanografia auxiliam a geologia na reconstrução de um modelo. Seja pela minuciosa análise de isótopos de oxigênio ou carbono, ou pela simples análise da presença ou ausência de alguns fósseis, como espículas de esponjas, palinofósseis ou foraminíferos, a oceanografia ajuda a geologia a reconstruir a brilhante história do planeta Terra. Eu sou João Miguel Amarasquim Santos e obrigado por assistirem o meu trabalho.